Tinha que vir a Gondomar, mas eu não sabia porquê. Eu ia... Eu ia de bicicleta. Mas andava de bicicleta a 63 metros de altura. Sim, já atravessei o rio de bicicleta. Mas... já atravesou o rio todo de bicicleta? Ali na linha. E saí na vintes? Mas na margem, espero. Na margem. Em cima dos fios. Em cima dos fios? Sim. O que eu venho, o bento, olha. Eu estou aqui de bicicleta. O bento vem e eu vou ter ali a... a vez de chinês. Quem é o chinês? Ah, o chinês? O que? O que? Eu achei que o chinês... Eu achei que o chinês era uma zona qualquer. Fui ter ao pé de chinês. Olha. O chines é o bruxo. Sei lá. Eu não sei se... Ele tem cara de chinês. Tem, mas não sei. Tem, tem, tem. Oh colega, você desculpe. Eu não sabia. Não tem mal, Soradão. Eu pensei que você era chinês. Olhei para a cara dele. Não, não é, Soradão. Está tudo bem. Mas não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Eu espero que ele leve a mal, porque eu não sabia. Não leve a mal nada. Então... Se fosse japonês, ele afinava. Mas chinês... Mas, a sério, eu pensava que ele era chinês. Não, 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 Soradão. Achava que era. Achava. Não, 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 não. Agora, ninguém acho, mas pronto, não é, não é? Não, não, não. Foi lá uma vez de férias, mas esteve lá 15 dias. Foi assim... Oh, Soradão. Não é chinês. Epá. Eu pensei que era uma zona. Fui e disse, não dá-me o vento, vou até ao chinês. É, o vento vem e eu... Já percebi. Olha o mico, olha o mico. O vento vem e o vento é forte, não é? Pois já percebi. Aquela altura é muito vento. E anda isto... E bem, e a bicicleta vai até lá. E eu sou obrigado a ir. Sim. Quando o vento passa, venho ter outra vez ao mesmo sítio. Outra vez ao mesmo sítio. Aqui a gente, ao para baixo, vai bem. Claro. A bicicleta vai bem. O problema é subir. É o subir. Eu achei a casa muitas vezes aqui com os grãos todos folados. Com o quê? Andar aos pedais... Com o... As bolas cheias... Ah. As bolas... Aqui uma pessoa, eu só vinha a casa 15 dias, 13 semanas, em Bragança. É claro, uma pessoa com aquela idade, aquela idade é uma pessoa que tem uma leitaria dentro de nós. Né? Com o...